Música Cada vez mais forte o podcast Eu não falei nada dessa vez O tapa é o seguinte Tem uma explicação científica Quanto tempo essa mesa dura E o tapa, não, aguenta Mas a surpresa do tapa Libera adrenalina E aí o convidado ele fica mais Proposto a falar mais Se abrir mais com os outros Ele só derruba os enfeites Tem que ficar acertando toda vez Pessoal, cada vez mais forte o podcast Mais uma vez no ar Jair Gomes, Nelson Júnior E hoje a gente tem a honra A honra, o cara só é Um medalhista olímpico de ouro Só? Só Bruno Schmidt Uma honra para a gente estar com ele aqui Vai contar um pouco Desde a história de como é que começou Como é que foi a conquista E aí recentemente o Bruno Se aposentou Da areia Mas aí ele vai contar quais são os novos planos Mas antes disso, pessoal A gente precisa chamar a atenção De vocês que veem o nosso programa Para apertar lá o sininho Para se inscrever no canal Se inscrever, né? Pode dar mole, né? Exatamente Você vai ver todo esse podcast Não vai se inscrever no canal Não acredito, bicho E aí vai lá Só apertar o sininho Que já vai estar automaticamente inscrito E também se gostar do programa Veja os outros programas lá também E dá um like Todo conteúdo é de graça A gente só cobra inscrição Você pode se inscrever aqui Que a gente está te cobrando agora Para se inscrever Mas aí, ó Para a gente começar o programa A gente precisa falar De todos aqueles que nos apoiam Exatamente Que estão aí ajudando, né? E aí Vai começar de quem? Luran? Luran, ele mesmo Luran Smartbox LS Smartbox Luran Santos Você já sabia, né? Que o LS aqui é de Luran Santos, né? Sim, sim LS Smartbox Luran, ele vende iPhone Vende Xiaomi Vende esses relógios Smartwatch que ele fala, né? Pois é, Luran Aqueles fones de ouvido Bluetooth Então tudo que você precisar De tecnologia O Luran, ele tem aí Para te atender Você pode chamar o Luran Ele é um cara íntegro É um cara que eu gosto demais dele Está com a gente Desde o primeiro podcast Que nós abrimos aqui Tinha um projeto e ele Em falar nesse primeiro podcast A gente já está em quantos? Cara, não tem essa espota não, velho Eu acho que Acho que esse é o décimo sexto Segundo os universitários aí Parece que é o décimo sexto podcast já Ótimo O Luran está desde antes do projeto, né? O projeto começou já com o Luran Dentro já do projeto com a gente É isso aí, Luran Tamo junto Valeu O coração, tá? Precisando de iPhone Xiaomi Chamou o Luran Ó, aí quem apareceu aí Farmic Farmic 35 anos A melhor farmácia de manipulação do Espírito Santo E não é só a melhor farmácia É a que mais cresce A que mais tem credibilidade 35 anos, cara É uma vida, né? Muita gente aí Sou um ano mais velho É, o Brunão tem 36 Um ano mais velho Só quando ele fez um ano A farmic foi criada Então, pessoal A farmic Ela é conhecida Nacionalmente Não só aqui no território capixaba Pela qualidade da sua matéria-prima Então você pode ter certeza Que quando você for pedir Os seus manipulados Vai ter aquilo que está lá prescrito Entendeu? Porque aí tem Farmácia de manipulação, né? Tem Pode ter Você nunca sabe o que tem Qualidade Um nívelzinho de erro ali E tudo Mas a farmic Ela é conhecida Nacionalmente Por essa qualidade E sem contar que Se ligar pra lá E falar que viu No podcast No podcast Falar que é amigo do Jair Então É que ganha descontão Talvez sim Talvez não Talvez se falar que é amigo do Jair Pode não ter desconto Melhor falar que viu no podcast E aí tem mais Pessoal da farmic Valeu E tem mais um Tem mais um patrocinador Pois é, e aí? Esse aí é fera também Esse é fera Power King Esse aí é do Da mágica, né? Da mágica, né? Não, fala aí Do Arnold Como é que é? Não, fala aí Não, agora como você fala Do Arnold Ó, Bruno Pessoal A Power King Ela faz as garrafas Coqueteleiras Não, mas você tem que falar Aqui no microfone Qual você fala sempre Arnold, como é que é? Arnold, South America Fala aí Ela faz as garrafas E as coqueteleiras Do Arnold Classic South America Aí, aí, aí South America South America E aí, você empresário Você político Que quer fazer Uma propaganda Institucional Com o seu nome lá Você pode entrar em contato Com a Power King Porque de qualidade No mercado É bem bacana Ela tem uma coqueteleira Aquela coqueteleira acabou, né? Rapaz Acabou Acabou? Então a gente vai ficar devendo aqui O nosso convidado Porque convidado ganha presente, tá? Essa coqueteleira aí Essas duas aqui do canto Cara Ela é diferente Essa aqui é massa Porque essa daqui Eu vou falar porque eu não acreditei Ele veio aqui, mano Ele pega uma banana descasca Coloca aqui dentro Sacode e sacode Ela vira a papa E aí depois adiciona Tem um processodinho, né? E aí depois adiciona a água Não tem nada dentro É o Jair, né? Não, mano Dá pro Jair Não, pior que não, cara Tem alguma coisa no formato aqui desse negócio Que quando você sacode Alguma fruta mais pastosa Eu já tentei lá em casa Com morango deu certo Com mamão deu certo Com abacate deu certo Com a banana deu certo Eu vou começar a tentar com outras coisas também E aí o que que ele fez? Você colocou, sacudiu Virou uma papinha Ele bateu a banana Misturou a água Colocou o whey protein Misturou Aí virou Não acredito Não acredito Eu peguei e virei assim no copo Virando no copo Procurando pedaços Não tem, velho Fica Incrível É incrível Fica igual vitamina Então E aí a Power King Ela é um Uma das maiores A número um no mercado Não tem jeito Porque ela fornece Esses Tipos de garrafas E é fábrica Galões É fábrica Para o Brasil todo O preço de um distribuidor É uma coisa Você comprar isso aqui na fábrica É outra história E aí pessoal Quem quiser comprar Entrar em contato Pedir um orçamento Entra em contato lá Com o pessoal da Power King 02799288 4403 E não só esses modelos de garrafa aqui Porque eles tem Eles conseguem sobrar a garrafa No modelo que você quiser Então se você tiver uma boa ideia De garrafa Que você queira fazer Pro seu estabelecimento Você pode chamar ele lá E falar Pô cara Tô querendo fazer assim 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 Pô me ajuda aqui Ele vai te dar a planta Eles montam Um molde 3D E faz o jeito que você quer Bruno Convidado ganha presente Ganha? Ganha Ganha presente Que beleza Eu só não achei muito legal Com rosa Mas aí de repente Você dá pra Dá pra sua esposa Ó A coqueteleira da Power King Com o nosso logo Cada vez mais forte Você botar a banana aqui Essa aí vai dar ruim Só o Jair Se o Jair fizer Se o Jair fizer Pode ser nessa daqui Que dá certo Mas eu te prometo Que eu vou levar uma E vou deixar lá Na tua portaria Do teu prédio Pode deixar Tranquilo Dessa nova aí Adorei Aí ó Uma garrafinha Exatamente a que você elogiou ali Essa aqui não é pro meu braço Não Pro meu braço É dessa aqui É desse tamanho Ó A sacolinha da Power King Obrigado galera E ó Esse presente aqui Eu já quis te dar Uma vez Mas Recuou e recuou Não Por que cara O cara perde a oportunidade Da presente Explica aí Bruno Atleto Olímpico É Uma usada Exatamente A Controle de antidopagem Mundial Tem várias restrições Cara Um produto É De dermatológico Que ele possa usar Pode entrar no doping Exato Aliás Foi uma das Coisas mais prazerosas De ter parado De jogar Foi isso né Ter saído desse programa Porque eu tinha que Completá-lo assim Colocar uma hora do meu dia No decorrer do ano todo Porque eles pudessem Chegar e me encontrar Assim de supetão E eu ter que fazer o teste Antidopagem E é obrigatório né Tipo assim Não é obrigatório Você tá em viagem Assim Uma pequena viagem Assim com a tua família Você tem que chegar Eu ia pra Conchinchina Pra China Eu tenho que ir lá Botar o endereço local Que eu tô indo Uma hora do dia Eu tenho que informar Pra ele O horário local Aí Boto qualquer horário do dia E Cara É um saco né Pera aí Pera aí Mas me explica uma coisa Não tem férias né mano É Não Nas férias Tem que colocar Se eu estiver viajando Pro México Pra não sei da onde Eu tenho que botar Uma hora do meu dia lá Vou estar em tal hotel Em determinada hora Que você pode me encontrar Aí eles vão estar lá E eu tenho que ser Tinha que ser testado Aí eles podem ir ou não né Podem ir ou não Nossa E você tem direito A três faltas Sim Obviamente Pode justificar E tudo mais Isso que eu ia perguntar Você tem direito A três faltas Nesse decorrer disso Acho que se eu não me engano Eu já tomei uma Uma vez De não ter colocado O local Não ter preenchido lá O semestre Tem que preencher o semestre Com antecedência E aí você tomou Três faltas Você Toma dois aninhos De suspensão E essa punição Vem através de quem? Comitê Olímpico? Comitê Olímpico Comitê Olímpico? COI É, você entra no jogo Essa esfaixada Faz o momento Que você vira Atleta Olímpico Determinado ranking Ali do circuito mundial Dos esportes olímpicos em geral Você Tem que fazer É obrigado a fazer Parte do programa O ADA Mas agora você já pode dar Exatamente E aí é o seguinte Nós temos um fisioterapeuta comum O Alisson É, exato O Alisson já esteve aqui O Alisson trata todo mundo Que você traz aqui também O cara é o fera também O cara tem a clínica mais top O cara tem a clínica mais top Aqui no estado O cara é bom pra caramba Muito atualizado Sempre atualizado E aí, pô Os melhores atletas Encara qualquer problema, né? Você bota lá Assim, cara Bora Resolvedor de treta Sim, sim E é assim Ele fala Dá, dá Só preciso de tempo Incrível, cara Incrível Engraçado assim Eu não sei se ele vai gostar Se eu vou ficar falando isso Mas antes do Olimpídeo de Tóquio, né? Problema sério no meu joelho Não, de boa, de boa, de boa Quando eu voltei de Tóquio Eu falei Ah, vou operar Agora é caso de cirurgia mesmo Mas aí é que tá, né? Ele prepara o atleta Não, ele me deixou Pra ocasião, né? Chegava com o joelho destruído Ele fazia tudo No joelho melhorável Conseguia jogar Cara, era Chegava acabado Ele me botava em condições Chegava acabado Até que chegou um momento Eu falei Ah, Alisson E agora? Cara, você vai ter que operar Você vai ter que operar Eu fiz o mais que eu podia Até aqui a gente foi Meu parceiro Forte abraço Salve de você É, exatamente Alisson tá aí cuidando dos atletas Ex-atletas Ele é Super-heróis aposentados Não, e isso é uma coisa Que a gente tem que realmente Tirar o espelho pra ele, cara Ele sempre abraçou Toda a minha equipe Traz aí Sabe? Mente aberta Ele quer ajudar mesmo Troca ideia Não tem aquela cabeça fechada Não, isso aqui é só comigo Ele quer trocar ideia Com o treinador Com o pessoal que... Não, e o status que ele atingiu Ele podia muito bem Ficar só no cômodo pra ele É E no rentável Ele é massa pra caraca Ah, mas ele abraçar o esporte, cara Assim, dá trabalho Tá E às vezes não dá o retorno Que as pessoas querem Não, não dá, exatamente Mas ele, cara Faz de coração Faz de coração Sem palavras pra ele Ele é um parceiro Mas acho que ele deixou pra gente É, ele deixou pra gente aí Que isso, cara Eu peguei isso aqui Eu pensei logo que era um soco inglês, né? Exato Mas aí ele foi explicar pra gente Que é pra... Como é que é? Liberação miofacial Liberação miofacial Massagem, né? Que demais, hein? Tem encaixe da mão ali mesmo Tem encaixe da mão ali mesmo Ou então pra churrasco também É, parece, parece, parece Multiuso mesmo, né? Mas então Voltando aqui, Bruno Todo cheio de... Desírios, ó Ó, esse gel termogênico Eu criei justamente pra gente Que atleta pratica atividade física No local da aplicação Ele aumenta a irrigação sanguínea E aí, pelo fato de aumentar A irrigação sanguínea Tem vários benefícios Uma maior produção de colágeno Então melhora a elasticidade da pele Aquecimento, né? Aquecimento Que legal Faz o aquecimento Então aumenta a irrigação Consequentemente Há uma ida maior de nutrientes Pra região E... Enfim Eu quero que você experimente Eu acho que eu vou fazer Cada vez mais uso disso Sim Agora sem o problema Da ousada Sem o risco Eu não quero é sentir dor Uma anelada Pois é, cara Pois é Meu Deus do céu Não é pior que sentir dor Quem opera um joelho Eu operei o joelho Depois de toque, né? E eu sofri pra voltar O Alisson sabe disso Ficava indo duas... Ele me atendia duas vezes Por dia Mas assim Voltei e hoje em dia O meu joelho direito Operado é melhor que o esquerdo É sempre assim Eu tenho um ombro operado O ombro esquerdo E aí... Ele é melhor que o outro É, exatamente Me alertaram, né? Você vai fazer toda a fisioterapia Você vai recuperar o movimento Dá trabalho Tá muito dolorido Muita dor Muito trabalho Mas aí você tem que fazer o seguinte Tem que ter cuidado Pra não romper o outro lado Porque o teu lado operado Vai ser mais forte Do que o não operado Que incrível É incrível O corpo humano é sensacional E a medicina desportiva Tá muito evoluída, né? Juntos fisioterapeutas Mas, ó... Cara, me senti mal Aqui nem eu Eu não tenho nenhuma cirurgia, cara Fazer eu também Vamos treinar comigo Vamos treinar comigo Vamos treinar o vôlei Com o Bruno na praia Agora você é o festival Eu faço musculação com esse menino aqui E o vôlei com o de cá Eu vou arrumar logo Umas lesões maneiras Ah, vai arrumar Pra ele falar Não, eu também tenho a perna aqui Uma cirurgia e tal O Bruno Mas o convidado Ele ganha presente Mas ele dá presente também E aí? O que você tem aí Pro programa aí? Eu não ia chegar de mão vazia Ah, ótimo Me falaram aí Que é uma camisa Que dá pra botar em cima da mesa Todinha assim, ó Eu peguei, ó Uma camisa do The Magician Eu, quando jogava Né Eu fui carosamente Apelidado de O Mágico Ó, que ótimo Cara Um apelido muito carioso Que a galera me deu E Caraca Eu fiz uma campanhazinha Quando eu voltei Da cirurgia e tudo mais E aí eu Quis presenciar Todo mundo que me apoiou Parceiros O Alisson, inclusive Principalmente os fãs Que me, sabe Clamaram pela minha volta Após cirurgia Isso me fez Me dar muita Vontade realmente De querer voltar melhor E aí eu quis presenciar O pessoal com essa O Mágico De Magician Um símbolo bacana Pra galera Sensacional Lembrando Vinculando ao atleta Bruno Schmidt E olha só É a maior que tinha lá Mas mesmo assim Eu acho que não vai caber Não, não Mas é legal Que se ficar apertado Vai ficar parecendo que eu sou foda Foi de coração Vai ficar apertado Vai ficar parecendo que eu sou foda É Mas ó Adoramos o presente Cara A gente vai deixar aqui Em exposição Aqui Tá na hora da gente Colocar Puxar a estante Aqui pra trás Que a gente já tem Tudo o presentinho da galera Tem uma camisa aqui Agora do Bruno Sensacional Bruno Cara Obrigado Obrigado mesmo Obrigadão mesmo Já temos a camisa do Bruno Já temos a camisa da deputada Janete Sá Embaixadora Da causa dos maus tratos animais O pé de pato O pé de pato da Neymara Da Neymara Da Luna Esse aqui eu gosto Esse aqui eu acho engraçado Eu não sei nem o nome disso aqui Mas foi o doutor Calegari Que deixou aqui É um martelo de reflexo Martelo de reflexo Legal E tá até empenado Que ele usava ele mesmo Não, ele saiu do consultório De neurologia dele E ele trouxe Pra quem passou a carreira toda Com tendinite Ver isso aqui Que é a distância Dá a gastura Dá a distância Dá a medo até Ao invés dele imaginar Aqueles pesadelos Que vem o carinha com a faca Assim os pesadelos do Bruno Vem o carinha com o negocinho desse aqui Assim Não Exatamente Exatamente Pesadelo A minha patela Ali a inserção ali do tendão Cara Às vezes eu triscava assim Em algum canto A condromalácia é bonita ali Eu tenho condromalácia também A condromalácia é grau 4 também Mas O que segura ela A condromalácia é o famoso A sola do sapato que você usa bastante Todo mundo tem Todo mundo tem A gente que usou muito A gente que usou E aí realmente só a carga muscular Pra poder evitar aquelas dores Isso aí você sabe Então falar nisso Você continua treinando Depois Depois ter Não como deveria Não como deveria Eu tava comentando aqui Quando eu cheguei Eu quando parei Esse ano agora Final de janeiro Eu parei com 92 quilos E aí Em pouco mais de dois meses Eu fui pra 104 quilos E aí a minha sorte Que a minha anuncionista A Carla Carla? Qual o sobrenome? A Carla Ela fazia até parte de Ela fazia bodybuild também Sim, sim Mas eu tô querendo Lembrar o sobrenome dela Você lembra? Antalha Ela é muito conhecida Como a Grila Sim, sim Ela participou Competiu Sim, competiu Competiu Teve um destaque muito grande Sei que é Sei que é E assim Ela Ela Cara Ela chegou Me viu no No Instagram Viu que realmente Em pouco tempo Eu já fiquei bochechudo Nossa, cara Cara Ela me salvou Ela me salvou Botou Cara Botou Prescreveu Uma dieta Fácil de fazer Faz tal exercício Aqui Coisas fáceis Eu consegui Baixar o peso Mas Tô tentando Assim Eu não tô conseguindo Frequentar tanta academia Eu vou assim Duas vezes na semana só Acho que eu fiz tanta Eu me esforcei tanto Na minha recuperação do joelho Que eu quero sentir Um pouquinho mais de saudade Da academia Tô tentando fazer Coisa diferente Sabe Assim Correr No calçadão Eu sempre evitei correr No calçadão Por causa do impacto E a gente tem um contato Com a natureza Tão bonita aqui Ter esse contato a mais Com a natureza Fazer esportes na praia Fora o vôlei Ele viu o vôlei E a areia Como um negócio Um trabalho Perfeito Eu mesmo Me inscrevi agora Na Garoto E eu tô Pesadinho Vai ser a primeira vez Minha primeira participação Na Garoto Sensacional Nunca pude Por questão de calendário E joelho E aí eu falei Não, esse ano vai E aí eu fiz Assim que eu me inscrevi Fui tentar dar uma corrida Eu falei Vou ter que fazer Uma planilha Três vezes na semana Antes de vir pra cá Eu dei uma voltazinha No Moreno Aquela parte ali Que você vê a ponte Eu moro ali perto É sensacional E agora no inverno Esse nosso final de tarde Tá degradê Tá Tava o degradê Com aquela ponte assim É exatamente A bandeira A cor da bandeira Chupa Manhattan É Nada a ver A Manhattan Las Vegas Também No final de tarde É muito bonito também Mas a bandeira Eu fui entender Há pouco tempo Que a cor da bandeira Que nem ali Do pé de pato A cor da bandeira É exatamente Esse final de tarde Bonito aqui Que a gente tem Aqui no Espírito Santo Não, exatamente Esse degradê aí Impressionante O Bruno Mas fala aí Cara Como Vamos ver no começo Como é que você Se descobriu Como jogador de vôlei Então Antes dessa pergunta É inevitável Eu associar você Com duas pessoas Que eu conheço E duas pessoas Que eu sou fã Que são seus parentes Ah sim Bem Primeiro O maior jogador De basquete Pra mim De todos os tempos Ah Michael Jordan Cara Não O cara foi sensacional Oscar Schmidt Tio Oscar Schmidt Pois é Como é que deve ser O cara chegar assim Deve ser boito Pra aquele homem De dois metros E cacetada Ídolo mundial Oi tio Tudo bem? E o outro Que hoje Tá com mais sucesso ainda Na época Eu conheci No esporte espetacular Mas hoje ele apresenta O Big Brother Tá bem popular Tadeu Schmidt Chegou a conhecer No esporte No esporte Que legal Nossa A gente trocou altas ideias Lá e sempre muito Simpáticos Aquilo que ele aparenta Lá no No BBB É aquilo dele Pessoalmente E aí Como é que O sobrinho Desses dois Tadeu Também jogou Tentou jogar Basquete Mas não Tadeu foi do vôlei Ah vôlei Aliás foi o Tadeu Que colocou o vôlei Na família É mesmo A família Era toda do basquete Meu pai inclusive Por causa do Oscar Também Com certeza Sim E aí O Tadeu Acho que Não sei Acho que Eu lembro ele comentando Que ele queria fugir um pouco Dessa comparação e tal E também ele se apaixonou Pelo vôlei lá atrás E ele colocou o vôlei E aí Só que ele colocou o vôlei Para o cara mais viciado Em esporte do mundo Que eu conheço Que o Oscar conhece Que o Tadeu conhece Que é o meu pai E foi E foi essa pessoa Que me influenciou Massivamente A jogar vôlei de praia E assim Foi o período mais gostoso Da minha carreira Que foi o início É o momento Que eu sinto mais saudável Se perguntar Qual o momento Que você sinto mais Meu início Que eu dividi a quadra Com meu pai Aí quando eu falo isso O pessoal pensa Que negócio De um pai Aquele negócio meloso Cara a gente liderava A gente na época A gente morava em Brasília A gente liderava O circuito estadual lá A gente veio pra cá A gente fazia final direto Perdia só pros caras Que já estavam jogando O circuito brasileiro E era vôlei de praia Vôlei de praia Vôlei de praia É mesmo? Meu pai sempre jogou Vôlei de praia Nunca jogou vôlei de quadra E você também Sempre foi no vôlei de praia Eu joguei vôlei de quadra Por um breve momento Eu queria tentar Uma bolsa nos Estados Unidos E aí eu joguei ali Quadra e tal Joguei bem Levantava bem Então mas me explica aí Nessa fase aí Com o seu pai Que você Ficou maravilhado Em ele estar jogando Vôlei E você começou a jogar Junto com ele Qual a idade? Eu tinha por volta Assim Eu sempre Meu pai sempre jogou Nas areias de Cabo Frio Onde fosse Ele tava jogando E eu aquele Chaverino Meu pai Tava sempre ao lado Sempre ao lado Só que o vôlei de praia Ele precisa de físico Então assim Eu brincava Em alguns momentos Meu pai dava moral Mas não jogava Agora quando Cheguei àquela fase Dos 16, 17 anos Eu até demorei a crescer Não cresci muito Nos padrões do vôlei Mas eu ainda demorei a crescer Eu era muito baixinho E quando eu cheguei Perto dessa altura Aí meu pai começou A me ver como um parceiro E eu assim Eu sempre tive muito Pendão pro esporte A família toda Sempre foi do esporte Então acho que Eu tive sempre Isso em casa Eu lembro Meu primeiro brinquedo Quando eu era criança Com 5 anos de idade Foi uma prancha de surf Meu pai me deu a prancha de surf E já me botou Pra entrar num mar De quase 2 metros Vai se vira aí E eu sempre dei conta Ele fazia isso Porque eu dava conta Então Cara Foi um período maravilhoso Que assim Eu comecei a dividir a quadra Com meu pai Você jogou por quantos anos Com seu pai assim? Joguei dos 16 Até os 18 Com eles 18, 19 Aí eu comecei Esporadicamente Só que comecei A competir mesmo E o meu início Foi muito rápido No vôlei de praia também Então assim Foi um período Mega gostoso Que me fez Me apaixonar demais Por esse esporte Foi isso Acho que não fosse Meu pai Eu não estaria aqui Não teria Ganhar as medalhas E tal Não teria me envolvido Com esse esporte Porque Cara Foi assim Ele me pegava Vamos peladas De final de semana As competições Perto Não sei o que Algumas qualifás De brasileiro Ele jogava junto Cara Eu jogava mal demais Vou de praia Vou de praia Preciso de físico E você De 16, 17 anos Você não tem Aquele Estrutura De adulto Então Mas era assim Nossa É um momento Que eu tenho Com muita saudade Demais E você já entendia Que ele estava Te empurrando Para o esporte Ou você Tipo assim Que ele estava Te colocando Boa pergunta Naquela época Você entendia Que ele estava Te colocando Nesse caminho Ou você achava Tipo assim Sei lá Boa pergunta Acho que quando o moleque A gente acha Que a gente está ajudando O pai Eu tenho 1,85 hoje E na época Eu devia ter Próximo de 1,80 Um pouquinho menos Meu pai sabia Que para eu Poder me destacar Difícil O vôlei Necessita realmente Do físico Da altura Mas cara Ele Não sei Ele apostava Assim Mais do que eu mesmo Ele Pô Queria que eu fosse treinar Quando ele veio de Brasília Para cá Ele assumiu O EAMES Aqui Escola de Aprendiz E ele trouxe a família toda A gente não é capixaba Ele estava em Brasília Veio assumir A EAMES Foi o último Comando dele Da carreira dele Ele era militar Ele é da reserva Ele é da reserva E aí Ele veio assumir A EAMES E acho que Por conta disso Que eu me tornei Um jogador de vôlei Porque quando eu cheguei aqui Os esportes de areia aqui São muito valorizados Bitsoc aqui Fortíssimo Sempre foi Sempre foi Agora está mais ainda O vôlei de praia Tinha o Loyola Na época E eu assim Quando eu era molequinho Eu escutava falar do Loyola Que o Loyola está conquistando Estados Unidos Cheguei aqui O cara estava ali treinando Treinando Cara eu fiquei que nem Aquele menino abobado Caraca o Loyola ali Olha que maneiro E aí eles estavam Em um ano depois Estavam me chamando Para treinar com eles Isso me fez Em pouco tempo Treinar com o cara Mais competidor Que eu conheci Que foi o Loyola Assimilei muito isso Que prazer te conhecê-lo também As coisas aconteceram Muito rápido Para mim nesse ponto E assim Eu agradeço muito O Espírito Santo Que me fez Pegar o que era Minha paixão O hobby E me tornar Profissional disso E aí o Espírito Santo Que você abraçou de vez Abraçou de vez Depois de ter se tornado Atleta internacional Você poderia Ter a condição De morar em qualquer lugar Do mundo até Acabou continuando O Espírito Santo Eu fiz as minhas bases Aqui a maior De minhas parcerias Tentava trazer pra cá Poucos momentos Só essa Olimpíada de Tóquio Agora que eu tive Que ir para o Rio Eu fui integrar Uma equipe de lá Mas fora isso Minha carreira toda Eu fiz aqui No Espírito Santo E ainda bem O lugar maravilhoso Essa aí é pra gente mandar Pro secretário de turismo Quantos países você já rodou? Quantos lugares você já rodou? Nossa, muitos E qual é o melhor Do que o Espírito Santo? Nenhum Nenhum, cara Nenhum Cara, quem vem aqui Pro estado, bicho Fica, cara Isso aí é carioca O pessoal que vem pro estado Fica Meu pai Meu pai e minha família É carioca Veio pra cá também Eu faço parte Do 0,000% Da população Assim, eu gosto de frio Pra mim, assim Eu combino com a minha esposa Vamos viajar? Tem que ser lugar frio Eu não vou viajar Pra passar calor E por conta de ser atleta Eu vou de praia Eu passo o verão treinando Aí quando chega aqui o inverno Eu vou pro verão europeu Lá o pessoal gosta de transpirar O ar condicionado não funciona 40 graus Todo mundo derretendo O pessoal adora isso lá Isso aí Então, assim É É o único questionamento Que eu tenho a fazer É Que aqui realmente, assim É A gente pega aí um mês De três semanas frio De gostoso Mas o resto é calor o ano inteiro Ainda bem pra maioria, né? É, pra maioria Ainda bem pra quem pratica Vula de praia também, né? Pra quem pratica Vula de praia Porque aqui fica um lugar bom De treinado Os aposentados do vôlei Os aposentados do vôlei Eu cito muito O cara fica meio chateado Não, eu tô subindo a serra direto Eu tô pegando lá 19 graus Milus Martins Pedra azul aqui É molinho Eu tô pegando ali 19 graus 150 quilômetros Você já cai pra 20 graus É impressionante isso também, né? Outra beleza desse estado Ô Bruno É E aí você falou aí Algo muito importante aí Que pro vôlei de praia Exige um pouco de físico, né? Total Exige um desenvolvimento A altura E realmente A sua altura 1,85 É Pra competir com os outros atletas De mais de dois metros Até o Alisson mesmo Mamute Que foi seu parceiro, né? Ele tinha quanto de altura? Dois metros Dois metros Dois, dois e dois Eu acho que É, de um pouco mais de dois metros O que que se destacava no seu vôlei Pra você tá nivelado ali com os top atletas Com mais de dois metros de altura? Eu ia encontrando a minha maneira de jogar, né? Eu sempre confiei muito no meu físico Nos últimos anos que ele me deixou na mão Mas assim, no início, na grande parte No auge da minha carreira Meu físico sempre correspondeu muito Então assim, eu tinha bom salto Boa resistência Boa velocidade E eu ia usando isso, né? Nas situações que eu precisava Contra determinados bloqueadores enormes Eu tinha que jogar afastado da rede Então eu tinha que saltar muito Pra bater bola fora da rede Jogar com mais aceleração Então assim, eu fui me adaptando Mas... Mas se especializando em outros fundamentos Exato Agora assim, fazendo uma analogiazinha rapidinho Sem zoação, por favor Eu hoje em dia, como aposentado Eu tô muito adepto ao beach tennis, né? Ah, para! Até você! Não, uma vez só Ele tá todo mundo Uma vez na semana Deixa ele igual de areia Uma vez na semana eu vou lá e brinco com o pessoal Vim da areia, vai lá Cara, é um heavy fan maravilhoso, né? Você brinca, que tal? Você consegue deixar ali a churrasqueira rolando Daí de ao lado E eu não sinto nada Impressionante que o pessoal fala assim Nossa, você é bem fisicamente Não sei o que Bicho, foi dar uma clínica esses dias De vôlei de praia? É outra É outra O que é isso, cara? Não dá para comparar assim Não, não dá O vôlei de praia você tem que ser muito na ponta dos cascos Eu fui fazer um salto assim A galera na clínica me vê jogando ainda Exato Eu fui fazer um salto Saltei nada Sem velocidade Eu fui bater na bola É, eu virei Meu Deus, meu ombro Aquela pontada lá dentro E nesse bichinho eu voando ali Eu fui me sentindo, né? Outros esportes Não, outros esportes É totalmente diferente As valências são totalmente diferentes, né? Não, o vôlei de praia realmente ficaram assim Eu sempre falava pro pessoal Me judiou muito, né? Porque assim Você tem que ser extremamente forte Explosivo E leve ao mesmo tempo Você não pode ficar carregando muito peso Então assim, por exemplo O Jair não daria para jogar vôlei de praia Impossível Impossível Forte mais Se pular, internarei Se der o pulir, internarei Não dá É muito Não dá Então assim Você Era uma equação Cara, que é agressiva Pra mim Que assim Eu ganhava peso Nas férias eu ganhava quase 10 quilos Eu perdi rápido também Mas assim Eu tinha que estar sempre controlando a boca Sempre porque Você tinha que estar certinho ali Forte Mas sem ganhar muita força Sem levar muito peso Gordura sempre lá embaixo Cara, é terrível É, quem a gente conversou aqui Mais ou menos nessa pegada também Foi o esquiva, né mano Sim Ele falou que é mais ou menos essa linha Ele não pode ficar forte Porque senão ele fica lento Muito grande, muito forte Só de categoria, né É, não Senão ele fica lento Ele falou Eu fico lento Se eu ganhar muita massa Eu vou ficar mais lento Eu não posso ficar lento Eu tenho que ficar rápido Então eu tenho que ter explosão Eu tenho que treinar explosão Então o meu treino é voltado à explosão Vôlei de praia é só isso aí Mais ou menos a pegada do vôlei de praia também, né No vôlei de praia É... Tem... É bem profissional e amador ao mesmo tempo É profissional que eu digo assim Você tem bastante pessoas envolvidas Sim Um técnico, assistente Pessoal pra ajudar no treino Fora, nutricionista Fisioterapeuta Fisiologista Fisiologista E você, às vezes, quando A gente, nos últimos anos de Corrida Olímpica Tem o apoio massivo do COBE E aí vem o pessoal também de lá Dando todo um amparo Psicólogo, tudo Mas, assim O início é bem amador O início E é tudo A grande parte É tudo no boca a boca, né De você Vamos fechar isso Tá bom pra você? Tá bom pra mim Então vamos embora Vamos fazer o nosso trabalho O nosso ciclo é esse Vamos embora pro Música Olímpico Vamos não sei o quê Mas É o que eu falei É um pouco de amadorismo Com profissionalismo, sim É bem Tem, a gente tem E muito mais quando você quer coisas grandes Você tem que estar bem amparado Quando você se torna, assim, um atleta olímpico Que o COBE chega pra apoiar Ele já entra pra apoiar Quando você vai se preparar pra ir Ou ele só entra pra apoiar Depois que você já conquistou alguma coisa? Ah, é um pouco, né Os esportes olímpicos em geral São assim, né Quando você tá fazendo Performando Quando você tá aparecendo Circuito Mundial Às vezes até brasileiro que for E aí que vem Você Vem o COBE por cima Quer saber quem são os melhores atletas das modalidades Então é muito assim com o vôlei de praia também A Confederação Brasileira Os atletas da modalidade são esses Que estão jogando circuito mundial Que vão participar da corrida olímpica Então ali vem o Vem o comitê olímpico E obviamente na Olimpíada do Rio de Janeiro Eles tiveram muito presente Por ser realmente em casa A gente queria fazer De uma maneira diferente de fato Mas assim O apoio Para os atletas olímpicos realmente é impecável O COBE não mede esforço Tudo que você precisar ele vai dar Eles até foram muito importantes Na minha Minha corrida pra Tóquio Que eu tive a situação da Covid Eu fiquei numa situação muito complicada Quatro meses na Olimpíada Fiquei internado por causa da Covid Então O COBE me deu todo apoio Ao esporte possível Mas é assim Os esportes olímpicos em geral Tem esse lado Enquanto você não aparecer Não se destacar Por a maneira que for O COBE não vai chegar E não vai te abraçar Você não vai representar o seu país Quando você estiver representando o seu país Aí aparece o COBE Entendi Então na verdade O mais difícil é você chegar No topo da parada Quando você consegue chegar lá Talvez você consiga mais apoio Pra você tentar se manter Por mais um tempo Exato Todo esporte Que a gente vem conversar aqui É a mesma pegada Você sair do zero É muito difícil Os esportes olímpicos em geral É muito difícil É muito difícil Porque você realmente Depende muito De um técnico ali Às vezes De um técnico escolar Ou então Um trabalho muito Sabe Individual Singular Sozinho De algum município Aí adentro Tem que dar sorte De encontrar a pessoa certa De encaixar De você encaixar Numa modalidade E você começar gramando Estudantis Nacionais E aí se destacar Então assim O esporte olímpico Realmente o início É muito árduo Pra todos Por sorte O vôlei de praia Tinha um circuito brasileiro Em paralelo Muito forte E aí Eu comecei a minha carreira Não visando Vou jogar Olimpíada Não Comecei porque eu tinha Um circuito brasileiro Muito legal Que era a minha paixão Eu queria muito Fazer parte E dali Quando eu comecei A me destacar Tudo aconteceu Muito rápido É o circuito brasileiro Na década de 90 Nossa É enorme Dois mil Aquelas arenas De Copacabana Não cheguei a pegar Isso não Mas era As filas quilométricas Pra entrar Quando eu morava No Rio Eu cheguei a fazer Segurança Pro comitê olímpico Nas areias De Copacabana Quando tinha as arenas Cara Era coisa de louco Era filas quilométricas E começava Desde cedo Basicamente Começava de madrugada As filas Pra abrir Oito Nove horas da manhã Você já foi segurança Também Pois é Já tive que me virar Na portaria Já fui segurança Do vôlei de praia Era segurança Do Sérgio Inácio Ele fazia segurança Pro Arthur Nuzman Pro Nuzman Você chegou a pegar Ele ainda No comitê olímpico? Eu peguei ele saindo Ele saindo Ali Antes do Rio de Janeiro Ele já estava saindo E aí ele foi Pro sul-americano E aí Não peguei ele No cobre não Então E essa caminhada No circuito brasileiro Como é que foi? Eu queria saber Assim Fora Todo mundo Sempre vai se lembrar E fica marcada Na Na história De um atleta olímpico A medalha olímpica Sim Mas A gente quer saber Mais do caminho Exato Quais são os principais Campeonatos Esse caminho Que te colocou lá Vitórias que você ganhou E que você Pô Tenho muito orgulho De ter participado Disso Exatamente nisso E também das duplas Passou quantas duplas Do que você Cara Você troca de dupla Até você Encaixar Encaixar Na dupla Certa Ali Que você Começar A sentir Competitivo E o outro lado Também sentir Confiança Estamos fazendo Uma boa dupla Demora muito, você roda muito No meu início era Eu fazia uma dupla boa Eu já chegava no final do ano Vai chegar e vai dizer que vai abrir a dupla A gente tinha que fazer tudo de novo Ao invés de entrar de férias e me divertir Descansar, eu tinha que entrar de férias Procurar parceiro O início é bem complicado A gente nunca pensa nessa forma Quem olha de fora assim Eu fico até evitando De falar essas coisas Para não assustar a nova geração que está vindo Mas assim, brincadeira Eu achando ruim Que quando na escola o pessoal ia jogar bola Não me escolhia Os caras estão abrindo mão Do medalhista olímpico Eu não rachava dupla Nesse começo Que ele está citando Ele ainda não era Eu era um gurizinho mais baixo Querendo se ferrar no meio de gigantes Eu até fazia boas parcerias Mas o pessoal não via credibilidade O menino joga bem, mas é baixo Foi insistente Demais Eu digo até que eu fui louco Mas assim Eu deposito muito crédito Até a medalha olímpica mesmo Quando eu ganhei No dia seguinte eu dei pro meu pai Eu falei assim É sua bicho Se não fosse por ele Eu já cheguei diversas vezes Chegava assim de torneio De temporada Falei Pai, deu pra mim Cara, o que eu estou fazendo? Estou só É um sonho Uma coisa bacana A família toda está envolvida nisso Mas Minha vida Não vai dar em nada Eu vou só perder tempo Aí ele sentava comigo E falava Olha O momento aqui está difícil Mas olha lá na frente O atleta está lá Joga na sua posição O cara não vai jogar mais do que 5 anos Já está perto de aposentar E tal, não sei o que Continuo Então assim Meu pai conseguiu me convencer É a experiência Aí fazia uma temporada Sabem Aí o parceiro me largava Não renovava a patrocínia Eu falei Pai Já deu Não dá mais Cara, não vai Eu estou dando soco Ele sempre foi Pô, acho que eu vi uma entrevista Do Tadeu Falando que seu pai É um dos caras mais inteligentes Que ele já conheceu É o cara mais inteligente Eu já conheci Eu vi uma entrevista Do Tadeu Falando Primeiro colocado de turma Primeiro do C das Coas Tudo é primeiro Tudo que ele fazia É primeiro Eu até brinco Que ele é o James Bond Da família Porque ele é bicampeão olímpico Master de vôlei de praia Juntamente com o Flavinho Cobra d'água Aqui do estado Caraca Pois é, cara Não é Que dupla, viu Olha só Cara, ele e o Flavinho Conquistaram o mundo Esses torneios master Que tem em Saquarema Eles A quantidade de títulos Que eles ganharam Então assim Jogava muito bem E aí assim É um crânio ainda Qualquer problema A família toda procura O Tadeu está com algum problema Alguma dúvida Procura ele Eu também Uma coisa Cara, e assim Ele é bom em achar solução Então para as coisas Realmente E todos os meus problemas Quando apareciam portas Em qual porta Eu vou seguir Eu vou levar E aí O que eu faço Não sei o que Então assim Quando eu falei Que eu dei a medalha Para ele É porque Eu só não parei De jogar vôlei Por conta dele Por conta dele Porque ele enxergava Que eu iria Chegar Eu iria Em algum momento Ia chegar O meu momento E eu iria Estar preparado Para ele Ele via isso Mais do que eu mesmo Aí você falando isso Agora me veio uma pergunta Na mente aqui Muito boa Talvez você vai gostar dela Quando você Vai jogando 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 E vai conquistando Algumas coisas Que você olha E fala assim Rapaz, agora dá Total Agora eu acho que dá Qual foi aquela parada Que você pegou Esse título Que eu peguei na mão E falei Rapaz, agora vai Agora eu acho que dá Perfeito Algum momento Caiu a ficha E aí eu volto Acho que a Olimpíada Ela foi muito assim O Bruno estava no ápice A dupla estava no ápice Liderando o circuito mundial Muita pressão E tal Foi um negócio muito assim Eu queria botar essa medalha A gente merecia O Brasil merecia Mas não foi o título Mais importante da minha carreira Foi o título Com maior projeção Sem dúvida Digamos de maior importância Mundial Hoje em dia eu dou palestras Porque eu sou campeão olímpico Não tenho dúvida Mas O meu primeiro brasileiro Foi o título mais importante Da minha carreira O Sub-21 também foi importante Até eu participei No Sub-21 ali Moleque Não treinava Não me alimentava Decentemente Acho que eu estava ali Mais como um turista Não me via E aí eu cheguei E ganhei o Mundial Sub-21 E atletas ali Que eu ganhei Que ficaram em quarto Quinto colocado Eles já rodavam o circuito mundial Pelos seus países E dedicados Falei Cara No meu início Eu falei Cara Eu via Ricardo Emanuel Márcio Fábio Luiz Esses caras assim Tudo ganhando os torneios As finais Era só entre eles Ali do circuito brasileiro Falei Cara Quando é que eu vou estar aí Em menos de um ano Eu subi no lugar Mais alto do pós No circuito brasileiro A etapa de São José dos Campos De um lado Estava Ricardo E Emanuel E do outro Estava Márcio e Fábio Luiz E eu subi no meio Eu e o Billy Aqui do estado Foi o meu parceiro Também mais legal Que eu já tive Um cara aqui do estado A gente desbravou tudo junto Cresceu junto E esse título Foi o título mais importante Depois desse título Tenho certeza Que todo mundo Que viu Não olhava mais Aquele baixinho enxerido Eu falei Esse menino é enjoado Tomara que eu não cruze Com esse menino Porque esse menino é chato Pô Sabe Defende E dali pra lá Também a sua mente Exatamente Eu comecei a me ver Como um jogador Como um atleta Que pode chegar Igual a qualquer um Aquilo ali aumentou muito Essa é a minha confiança A maneira que eu comecei A treinar Foi diferente Eu comecei a pensar Mais no meu descanso Então assim Esse meu primeiro brasileiro Foi o título mais importante Da minha carreira E do primeiro brasileiro Até as Olimpíadas Foram quantos anos? Ah, muito tempo Olimpíadas foi em 2016 Acho que meu primeiro brasileiro Foi em 2009 Eu comecei em 2006 Ali Tem sete anos aí pra trás Então assim Não, é um trabalho Fora dos holofotes Que ninguém fica vendo E o atleta precisa Dessa confiança, né Ele precisa se tocar De que Que ele pode Ele pode, né E até então Você tava ali Levando Insistindo Não, e já ia assim Por mais que meu pai Tenha me dado apoio Psicólogos Mas cara É uma coisa que parece Que você tem que conquistar Você tem que sentir Que os outros te temem Que você é um jogador Porra, que você É o melhor ali Em tal função Eu comecei a me ver Eu falei, cara Eu sou o melhor aqui na defesa Comecei a ter isso, sabe Não falar pra Pra me sentir melhor Algo do tipo Mas realmente Eu tava sentindo isso Então dali pra cá Nesse fundamento As coisas fazem mais sentido Você treina com mais empenho Sabe É um negócio inexplicável E é o tal da confiança Que vem Sim E nessa época Você já fazia Um trabalho de preparação física Porque algumas vezes A gente sempre se esbarrou Em academia Você e seu treinador, né Isso E eu queria saber Se nessa época aí 2009 mais ou menos, né Você já fazia um trabalho De preparação física Já era zero E ainda era turista É Porque assim Pra todo esporte Não tem jeito, cara Você tem que passar Qualquer tipo de esporte Você tem que passar Pela sala de musculação Fazer o treinamento ali Seja específico ou não Mas tem que fazer Um trabalho base Em musculação E eu volta e meia Encontrava o Bruno Em algumas academias Que a gente frequentava Você já fazia esse trabalho De reforço muscular De força? Não E quando eu voltei Desse Mundial Sub-21 Foi quando eu comecei A traçar essas estratégias Com a minha equipe De começar a buscar Medidas, sabe De perder peso Ó, se eu perder dois quilos Aqui eu vou ganhar Mais velocidade Eu queria começar Até um trabalho físico específico Não só frequentar a academia Sim, não é musculação Mas a parte física A gente costuma brincar Que a parte física É o diferencial do atleta É o que faz ele realmente Ter mais empenho e tal E você Comecei a combinar mais Assim, a semana De treino de força E soltar na areia Ou então só treino de força Então você comecei a priorizar O calendário também O circuito mundial Era muito importante Comecei a treinar O físico Para chegar nesse momento Para chegar no momento No meu ápice E Rui Ribeiro Lá do De Vitória, né Ele trabalha muito Na academia Angar Também na Bodytech Ali de Vitória Bem antigo também Foi meu parceirão O Rui Ribeiro Foi meu parceirão Foi o cara que iniciei Lá da época Do período sub-21 Até os Jogos Olímpicos De 2016 E ele foi o cara Que me deixou No meu ápice Assim Meu grande parceiro O Rui Ribeiro Sim, sim Parabéns para o Rui Cara Um personal Bem da antiga mesmo Exato Exato E soube trabalhar Fazer Mesclar o trabalho De força Exato E foi um trabalho Realmente assim Ele na época Ele trabalhava Junto com o Buru Do Bitsoc Sim Então ele trazia Muita coisa Que ele fazia Com o Buru Que o Buru Às vezes trazia Da seleção Que o pessoal fazia São três mais específicos Também na praia Exato O Buru também é sinistro O cara foi Melhor do mundo Diversas vezes O Buru é o cara Mais Ele é sinistro Turo que eu já vi Jogando Impressionante Ele era sinistro Ele era sinistro E um parceirar Amigo Lembra que eu era moleque O papai trabalhava Naquele clube dos oficiais Ali Na orla de Cambori E o treino deles Era logo na frente Era bem em frente E o Buru Acho que ele tinha um parente Ele ficava lá no clube De vez em quando Ele treinava E entrava no clube Eu via ele Passando assim e tal Era moleque Eu comecei a ver Que eu tava bem Fisqueiro Comecei a dividir Alguns treinos Com o Buru Na areia Mas obviamente Nos principais De longa distância Ele me deixava atrás Mas eu comecei A fazer junto com ele Revezar Tração e tal Falei Cara, eu tô bem Foi só empatar com ele Pra rapaz Tô empatando com esse cara A cara do Jair Não, rapaz Esses dias eu fiz A casa chameta Epa, quase 30 quilos Tô arrebentando Não, 30 quilos De cada lado Não, não 15, pô De cada lado Vou botar 30 quilos De cada lado Que tu vai me matar Nem o Bruno Nem o Bruno Operado dos joelhos Vai me colocar Nessa carga Nessa carga Pô, cara Tô começando, cara Mas eu vou aprender Tô chegando lá Ô, Brunão E aí? Aí depois desse período Que você realmente Se tocou de que Pô, sou atleta Eu consigo Dá pra ir mais Como é que foi a caminhada Do Circuito Brasileiro Desde a sua primeira vitória Até chegar na formação da dupla É, tem que encontrar Com o Alisson, sabe? Porque de lá pra cá Você mesmo falou aí, né? Que era um tal de troca-troca Troca-troca Não É E assim Pro atleta baixo Ainda é mais difícil Por exemplo Eu comecei junto com o Alisson Lá atrás A gente foi a dupla assim Sensação na época Vocês já fizeram dupla Antes Antes Voltarem a formar Aqui em Vitória, né? A gente Começou junto ali O grupo do Loyola Sim Ele queria ter os meninos Iniciando ali Categoria de base Pra dar um ritmo bom Pra eles de treino também, né? Sim, sim E aí quando me chamaram Pra treinar O Alisson Tava também fazendo parte Do grupo E eu conheci ali Olha que legal, cara O Loyola O Loyola ajudou a formar Essa galera toda, bicho Cara, o Loyola foi incrível Tem uma ligação direta E mais do que isso Dividir a quadra de treino com ele Acho que foi uma coisa importantíssima Porque eu comecei a ver Como é que um atleta competidor mesmo Aqueles facas na caveira mesmo Que o Loyola era incrível Eu comecei, sabe? Porque assim Eu nunca tive muito isso, né? E eu tive que trabalhar Despertar isso em mim Porque, cara Num ambiente competitivo Ali da selva Ali da selva, literalmente Então, assim Eu aprendi muito com o Loyola Como é que se treina Como é que é postura Dentro de quadra Jogando Sabe? De nunca abaixar a cabeça De Tá difícil Tá assistindo dor Meu amigo Mas tá ali não mostrando Nada pro adversário E isso Foi uma das coisas mais difíceis Que eu tive que treinar Né? Porque eu, assim Eu sempre fui muito técnico Com facilidade Pra aprender algumas coisas E tal E executar Mas isso pra mim Não foi natural Então Esse momento com o Loyola Foi importantíssimo Pra minha carreira E assim Eu iniciei junto com o Alisson lá Você dividir com o cara Que é Eu quero abrir um aspas aqui Que eu tenho um recado Pra dar também E esse recado Vai ser importante Que hoje Na terça-feira Na verdade Terça-feira passada Foi ao ar o podcast Com a Neymara Sim, exatamente Com a Neymara Carvalho Neymara Carvalho E a Luna, né? Calma aí Calma aí Calma aí que eu vou chegar lá A Neymara faz a mesma coisa Que o Loyola Uma campeã Que montou um instituto A Neymara tem um instituto A Neymara Carvalho Onde ela dá aula de surf Que incrível Tá? Uma das atletas É a filha dela A Luna Que inclusive Ganhou aí Uma das etapas Do Mundial Mas o que mais me surpreende Não é a Luna ter ganhado o Mundial A gente entrevistou ela aqui A menina tem garra Até aí Tá a fotinha dela aí Tem uma garra do caramba A gente sabia já Que ela ia conquistar Mas o mais legal É saber que o pódio O segundo E o terceiro lugar Também são do Instituto Neymara De atletas Formados pela Neymara A Neymara formou Os três atletas Que subiram no pódio Esse é o trabalho Que ela tá fazendo aqui No estado, né? Mano, primeiro, segundo E terceiro lugar Que detalhe Inclusive aí, ó Todas elas ganharam Da Neymara Que a Neymara competiu também Olha que irado Não, é massa Ganharam da professora, velho Então você olha assim Você fala assim Pô, cara Inclusive mandar os parabéns Aí pra Luna Mandar os parabéns Pra Neymara Cara, um abraço pra vocês E a gente falou Que a gente era pé quente O pessoal ficou falando Que a gente não era pé quente Porque o esquiva Vem aqui Depois lutou lá E não conseguiu ganhar E tal O pessoal ficou zoando a gente Agora que tá aprovado Luna veio aqui A gente falou Que ela ia ganhar E ela ganhou o ganho Vocês são pé quente, né? Ainda bem que não eu competi nada Não tá competindo não Mas você pode se inscrever Amanhã aí Que você vai ganhar Não, mas tem a corrida Da garota Que ele vai Não, mas se ele ganhar Se ele ganhar A corrida da garota Aí é mágica Aí a gente merece A gente merece A medalha olímpica Eu mereço Botar pé de coelho Aqui atrás Você não ia botar na mesa Que isso é humanamente impossível Agora Eu quero completar Se eu não completar Pra alguma coisa Sentir alguma fisgada É culpa de vocês, hein? Não, não, não A gente aqui é pé quente Você vai correr lá Você vai correr lá Vai correr lá Com esse objetivo Mas no meio do caminho Se você ver que tá dando Você vai querer Acelerar Vai bater aquela adrenalina Aquela adrenalina lá Lembra que você não acreditava No seu vôlei E seu safado As vezes eu tô correndo No calçadão Não, mano As vezes eu tô correndo No calçadão Ver aquele senhorzinho Me dando uma corrida Eu ia falar isso Eu fico assim Espírito competitivo Fica quieto Espírito competitivo Fica quieto Abaixa a mão Abaixa a mão A coisa que eu mais gosto De fazer é correr Eu sempre gostei de correr Depois eu parei Fiquei um bom tempo Sem fazer isso Por conta de trabalho Porque me obrigaram Aí quando me obriga Depois eu não gosto mais Aí o negócio tá correndo É obrigado a correr Então agora não Tá bom Não quero correr mais não Agora já porque Tão me obrigando Mas quando eu corria Por prazer mesmo Acontecia isso direto Meu irmão Ninguém passava não Eu ia pra aquela orla ali E eu ia correndo Se o cara começasse A querer me passar Eu acelerava O cara começava a vir Outro eu acelerava mais Porque pô Tô correndo todo dia agora Como é que eu quero Me passar assim A garota vai ser impossível Eu ficar na minha assim Não, eu vou só pra completar Não, eu já me conheço Vou ver aquele senhorzinho Passando A senhorinha passando Não, calma aí Quando eu era moleque Eu até era engraçado Vocês vão mandar um abraço Aí pros meus colegas De escola aí Do ensino médio Eu saia da escola Eu voltava correndo pra casa Todo dia e de noite Acredita nessa aí? Sabia dessa? Quantos metros? Não, pô Era 3km Não, era 3km Era 3km 100 metros 100 metros de casa Não, 3km Mas era Era corridinha tipo assim Papou Chegava em casa rapidinho Saia da escola à noite Saia na escola à noite Botava a mochila nas costas E ia correndo pra casa Todo dia chegava em casa Todo suado Não adiantou muita coisa não, né? Você corrigia não, né? Você não virou um atleta olímpico Não, não adiantou não Mas pelo menos eu tô aí, né? É, é verdade Mas ó, a gente A gente começou a falar A gente travou ele A gente precisa mandar um beijo Pra Leymara mesmo Pra Lula, né? A gente já mandou um abraço aí Parabéns, hein? Arrebentou, hein? Arrebentaram Legal mesmo Agora, a gente parou ele Na hora que ele tava falando do Loyola E a questão dele ter acabado Acabou juntando No início a dupla lá Aí depois separou E depois vocês voltaram de novo É uma curiosidade do voo de praia Assim, na época, né? Eu iniciei com o Alisson lá atrás E a gente foi pra sensação Dois meninos que ninguém nunca conheceu Menos de 20 anos dois Cara, que história Não, e assim A gente, coisa de Naquela época era muito competitivo Não que hoje não seja Mas naquela época era assim Imenso O qualifying eram dois dias Só jogador violento no qualifying Sem falar o principal E chegou dois guris assim Do Espírito Santo Em três etapas A gente ranqueou A gente tava entre as 15 melhores duplas do país O pessoal não tava nem Dando prazer Sou fulano de tal E a gente já entrando no ranking Assim Só que, cara Naquela época O voo de praia Não tinha atletas do tamanho do Alisson, né? Então, assim Quando a gente apareceu ali Ranqueou Começou a receber muita proposta Normal Atletas já estavam querendo Jogar o circuito mundial Todo mundo queria arrancar o cara Exato Dois metros Exato E aí o baixinho Ficou lá pra trás Cai lá no final da fila de novo Tive que gramar tudo de novo Então, assim O voo de praia tem essa particularidade O atleta geralmente grande O bloqueador Ele mais ou menos Dita as regras assim Ele escolhe o parceiro Porque todo mundo precisa de um bloqueador E ele tem mais propostas Ter mais propostas E na época De alto No circuito nacional do Brasil Só tinha o Ricardo E o Mar E o Fábio Luiz E o Alisson chegando Então, cara Todos os holofotes estavam nele Então, assim Ele seguiu Obviamente ele se destacou cedo Eu continuei fazendo o meu Continuei fazendo o meu Até Passando aí quase dez anos aí Daquele título lá Que eu de São Paulo Até Ele vim com a proposta De voltar para o Espírito Santo Eu estava aqui na época Ele queria voltar e montar Montar um centro Visando realmente O ápice Visando realmente a classificação olímpica E uma medalha E eu falei Pô Vamos embora Estou dez anos esperando isso Já estava aqui Estou dez anos esperando isso Vamos embora E vocês já eram amigos naquela época Isso Chegaram a ser amigos Depois da relação Cortou um pouquinho Cara, assim Tipo assim Cortou pela distância, né Não É normal Eu falo isso Para todo mundo A gente vivenciou Cara A gente ficou Fez um ciclo olímpico Vitorioso Cara Para fazer isso dar certo Você tem que ir no limite A gente foi no limite Junto Amo ele de paixão Porra, assim É um cara É um cara que Eu falei com ele Quando eu anunciei Minha aposentadoria Ele mandou uma mensagem Muito bacana Minhas principais Títulos Eu ter virado O Bruno Schmidt Do Valor de Praia Foi muito por conta dele Da dupla que a gente fez Mas passado o Rio A gente decidiu Abrir a dupla, né E aí Imagina Os dois principais jogadores Da época Viram os dois principais Adversários Então foi normal A gente deu uma distanciada Óbvio Toda abertura de dupla Nunca é 100% Igual o terno Casamento Todo mundo sai 100% feliz Vamos almoçar amanhã Estamos separando aqui O divórcio está aqui Assina aqui Mas bom Tudo normal A gente deu uma distanciada A gente começou A ser os principais rivais Realmente um do outro E agora Passar do Tóquio Ele confessou Que ele quer finalizar A carreira dele Lá nos Estados Unidos E já está fazendo E eu falei para ele Que muito provavelmente Iria decidir Me aposentar e tal Então a gente voltou Realmente a Pensar e visualizar Vivenciar novamente O que a gente fez Muito bacana Então a gente voltou Realmente a Pensar nas coisas Que a gente fez Fechamos com chave de ouro Um ciclo perfeito Então foi muito bacana Porque eu vou falar para você aqui Se eu tivesse uma empresa grande Agora Eu poderia contratar aqui O Bruno Schmidt E o Alisson Para dar uma palestra Para a minha equipe Com certeza Como é que você Vivencia isso Deve ser muito maneiro Eu não sei se vocês Já pensaram nisso um dia A gente ia ver O que é Extremamente confidencial Para poder falar Porque Pode falar Dois caras Só dois caras Não tem substituto Não tem assim Ah o dia eu tô mal Me substituei Não tem Só tem a gente Não tem É Não tem a pedir férias Rodando o mundo todo Só a China Tinham três torneios Na China por ano Cara Tudo Aconteceu tudo E assim No ápice do cansaço físico Mental Pressão de classificar A gente juntou a dupla Para classificar para a Olimpíada E ele teve que parar Para fazer a cirurgia dele Do joelho Antes da corrida olímpica Então Já começa aquela E aí vai voltar Ele voltou ali Meio Normal Se adaptando A gente estava em Terceiro Até a Copa do Mundo Que é a metade da corrida olímpica A gente estava em terceiro Duas duplas na nossa frente E aí também Quando a gente Se aqueceu ali A gente ligou o motor A gente fez uma sequência De sete torneios seguidos E a gente Classificou Bateu o recorde de vitórias Record de premiação A gente só bateu o recorde Foi muito bacana Pô Criar pessoa Você leva um cara desse aqui Junto com o parceiro dele Que foi medalhista O circo Mas a gente vai ter que combinar Muita coisa não pode falar Imagina Se não for combinado Abre lá na hora Por que você falou isso Pô cara Não era para ter contado Essa história aqui não Deve ter muita história Deve ser muito bacana E o Bruno Como é que foi Depois de Do ciclo olímpico Ter continuado Ter convivido aí Com as lesões Me fala um pouco aí Mas antes eu queria fazer Uma pergunta Que eu acho que essa é clássica Todo mundo deve fazer para você O que você sentiu Quando você recebeu a medalha lá Caralho Tipo assim É o topo Você lutou para chegar lá Sabe Você lutou Morri a vida toda Rasguei para chegar aqui Quando você chega Engraçado Primeiro eu tirei Sei lá Nunca contei A coisa mais pesada Do mundo Tirei das costas Porque eu não fui Nessa Olimpíada Só para participar E eu assim Eu fiquei muito Cara Num estado mental Muito assim Preocupante até Fiquei muito Sabe Ansiedade Não conseguia dormir Ah Bruno Vai se divertir Na sua primeira Olimpíada Para os raios Eu queria Quero ganhar Eu queria botar Meu nome já na história Sei lá se eu vou estar Na próxima Olimpíada E ali eu estava chegando Como líder Do circuito mundial Então assim Eu lidei mal com isso Com essa pressão De ser em casa Me blindei bem E tal Mas assim Foi muito difícil Vocês dormiram Um dia Uma noite anterior Vocês conseguiram dormir Tipo assim Pensar Estamos no Rio O mundo todo está olhando Para a gente Vou jogar a final Cara Tanta história Que a gente passou E aí vou jogar a final Já é Saca só A gente ganhou A semifinal 2x1 Maluco Contra a do Bdolanda A gente sempre ganhou de 2x0 Eles levaram para o tiebreak E eles passaram o tiebreak Todo na frente Até o décimo Terceiro ponto No décimo Terceiro a gente fez 3x13 14 Mete-ponte Fechamos Loucura Final Olímpica E aí Tinha um dia Final Olímpica Das meninas E depois Teria o nosso Ou seja Teriam 2 dias Para a final Olímpica E a final Olímpica Seria ainda Meia-noite Como é que dorme? Acho que depois Da semifinal E tal Eu até consegui dormir Mas depois Já dormi pouco Depois Como é que eu faço Para dormir? Aí um dia De off Amanhã Vou jogar a final Olímpica Meia-noite ainda Não dormi nada Chegou no outro dia Um dia inteiro Ainda pela frente Eu descobri Que eu consigo jogar Sem dormir Pelo menos ali Eu tirei força Não sei de onde Porque eu não dormi nada Eu dormi nada A sorte que o Alisson Dormiu muito Ele dormia muito Não sei Ele dormiu por você Então Dormiu por mim Com pessoa Cara Eu acho que eu devia estar Com aquela cara Realmente de acabada Assim pós-olímpica Ele estava de fato Eu vi assim O olho fundo Realmente eu me exauri Não é toque Depois da final Eu tive um monte de problema De doenças autoimune Herpes Antrocular Tudo de estresse Assim que aflorou Sim Que aí não dormiu Estresse Ansiedade Explodiu tudo Tudo Mas assim Falaram coisa mais engraçada Quando a gente ganhou a semifinal Vai ser Um dos piores dias da sua vida Mas sem dúvida Com o melhor desfecho possível E a Olimpíada toda Foi assim Acabava um jogo Já estava já E o próximo jogo É contra quem Contra não sei o quem E assim Muita tensão Duas semanas de tensão A todo instante Por incrível que pareça Dentro de quadra Era o momento mais agradável De jogar Porque você se envolve Com o jogo ali E tal O jogo está andando E vocês se isolam também De notícia De gente Vim falar 2016 era um pouquinho Mais blindado Hoje em dia Tóquio foi terrível Tóquio assim Os atletas Queriam mais De divulgar De postado Que não tinha Tanto isso Lá em 2016 Agora Então a gente Se blindou bem também A gente ficou Na Vila Olímpica Lá no final Lá no recreio Então Eu só lembro Da gente Ficava focado Pegava um ônibus Ia jogar Voltava Não teve nada De entrevista Essas coisas Isso é muito importante Isso é muito importante Hoje em dia Aí pegou a medalha Aí A sensação Exatamente De assim Aquela de alívio 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 Assim até É até chato Ficar falando isso Porque todo mundo fala Caraca Vi o filme Passar Aquela sensação Melhor do mundo Mas A sensação de alívio Que eu queria muito Eu não queria vacilar Não queria deixar escapar Não tem nem essa parada Do filme É só parada Só sensação de Não É só cara Paz Sabe Consegui Deixei ela em casa Botei meu nome lá Cara Foi um negócio assim Eu pensava Depois que acabasse Até Volta e meia A gente ficou Tanto tempo Do lado Do recreio Até ali A praia de Copacabana Dava mais de uma hora Né E você fica me eslumbrando Assim Quando acabar Como é que eu fazer Vou agarrar meu Abraçar o parceiro Chamar a torcida Agradecer Sei que quando acabou O ponto Eu vi que o Apto Encerrou o jogo Eu fui varado Para a minha família Que estava comigo Desde o primeiro jogo Ali No canto da quadra E eu lembro Que o negócio Era enorme E o cara O pessoal falou O pessoal falou Que eu escalei Igual o bicho Igual aqueles meninos Fugindo de bala E assim Eu fui lá Um escalei Estava lá abraçando Com a minha família O Alisson Foi abraçar a família dele Foi muito assim Improviso mesmo Foi um negócio Foi na hora Não foi cenas de filme Não Mas foi bacana Que foi Foi o que a gente queria Cada um queria estar Com a sua família Porque era muita pressão Duas semanas ali Em casa O Brasil queria muito Eu lembro que saia Matérias Que eram os favoritos Para medalhar Pelo Brasil Aí estava lá Bruno e Alisson Primeiro da Rela Sempre você Também Você estava liderando Vôlei de praia A gente estava liderando Vôlei de praia Esse tipo de cobrança Da imprensa De sair assim Quem Como você falou agora Os principais atletas Que teriam chance De serem medalhistas Atrapalhava? Pesa Pesa né Pesa Muito bem Porque eu me cobro muito Então eu vejo Uma coisa dessa Eu quero corresponder Ainda mais E aí querendo ou não Você entra em cada momento E tem um peso a mais Fica mais pesado Deixa eu te fazer Uma pergunta também Decisão de aposentadoria O peso disso Para você Como é que foi Que você tomou Essa decisão Porque você vem Carreira brilhante E tal Aí continua jogando Ainda estava ganhando Né velho Mas aí você Você fala assim Vou parar Ah eu acho que Talvez Você teve uma preparação Tipo assim Daqui a dois anos Eu vou parar Não foi uma decisão Assim de Você já veio Supertão né Foi uma coisa Vinha somando Algumas coisas Eu acho assim Todo atleta tem esse medo Da aposentadoria Porque a gente Só fez isso A vida em ter se dedicou tanto E assim Quando você para O atleta para Com a mão na frente E o outro atrás Desculpa até falar isso Assim Mas é É a realidade Não tem aposentadoria Não tem nada O nosso ganha pão é esse Os patrocínios saem Os patrocínios Acabou O patrocínio Não dá nem tchau Não dá nem um Foi bom a nossa parceria Que você vai precisando Não Então a gente assim A gente quer o máximo Ampliar essa carreira Estender Só que Eu acho que O momento Covid Me fez assim Ver que Cara Não vou ter problema Com esse momento não Pelo contrário A vida é enorme A gente pode crescer Em outras áreas Eu comecei a criar um gosto Pela minha graduação Pelo meu curso de direito Me formei ainda jogando É Pude ficar Ter momentos Mais agarrados Com a minha família Eu vou ali Você viaja muito Pega o verão europeu Todo lá jogando Muita preparação Abidica de férias Então assim Eu pude ver um lado A Covid Óbvio Tirando o lado Eu posso falar Porque eu passei Pelo pior da Covid Eu me internei Cheguei em UTI Isso há meses Dos jogos em Bitoque Então assim A Covid Me fez Chegar a isso E aí O Bruno Depois de ser atleta Então eu comecei A trabalhar minha cabeça Em paralelo também Eu acho que eu nunca Eu fui tão no limite Tão no março De ser o melhor De me superar De me destacar Que eu acho que eu nunca Administrei a minha carreira Para Sabe A hora que acabar Eu nunca cheguei Tem atletas que Agora eu vou só jogar Brasileiro Agora eu vou jogar Uma etapa ali Ou acolá O Alisson por exemplo Ele está querendo Encerrar a carreira De lá nos Estados Unidos Mega legal O berço do voo de praia Cara Cara mas eu assim Ou me via Disputando ali Com chance de medalha Para a Olimpíada Ganhando torneios Ou Ou não me vejo Fazendo isso Então assim Eu preferi parar por cima Sabe Errar em outros caminhos Mas eu não me vi O Bruno administrando A carreira Isso não soava bem Para mim Você chegou no topo Né cara E aí Tipo assim É viciante É viciante É viciante Mas sofreu muito Para chegar lá E aí Chega uma hora Que você não está disposto A sofrer tanto de novo Também já Provar tudo Você me fez ainda Lembrar de uma resposta Ainda melhor Assim O tanto que eu tive Que fazer com 20 e poucos anos Para poder corresponder E com 36 anos Cara Eu tinha que fazer Mais do que eu fiz Para talvez nem chegar E até mais Sacrificar Sacrificar o tempo Para a família Total Terei que treinar ainda mais Machucar mais ainda o corpo Levar o corpo ao limite Isso decorrente De vários problemas Que podem aparecer Mentais Porque Você leva o corpo ao limite A cabeça também vai no limite Vai no limite Vai cara Você fica Que isso O meu pós cirúrgico Foi árduo Porque eu quis voltar O mais rápido possível E realmente A cirurgia no olho Ela pede aí Um ano mesmo Sim Para você Estar bem cicatrizado Com a fisioterapia Acelere Eu voltei com 4 meses Mas é muita dor Na fisioterapia Nossa A gente engole Muita dor Na fisioterapia Então isso também ajudou Provo Bruno Realmente Está muito sacrifício aqui Mas assim Não estou querendo Manchar toda uma carreira A beleza do esporte Mas eu acho que Eu lidei assim No finalzinho Vamos parar aqui Chegou meu limite Chegou meu momento Sempre quis parar por cima E não parar ali Como um atleta Sabe Que não Manchasse o que eu fiz O que eu construí Não é vaidade Mas é uma coisa pessoal minha De como eu falei Ele tem aquela parada assim Ou eu disputo para ganhar Ou eu nem disputo É basicamente isso Se eu for disputar agora Não é mais para ganhar Então beleza Então para de brincar E assim As minhas privações As minhas privações E sacrifícios Têm que ser ainda maiores Para às vezes não conseguir Não conseguir chegar Então eu falei Cara Não É realmente o meu fim Não A decisão foi bem tomada Também achei Parou de jogar Qual o seu foco Daqui para frente Aí A minha pergunta Política do esporte Técnico Preparação física Palestra que você já dava Antes como atleta E continua dando Perfeito Advogado A formação de direito O que o Bruno Está fazendo E está se preparando Para fazer daqui para frente Eu acho que o Bruno Gosta de bastantes desafios Estou que o vôlei de praia Foi um baita desafio Para mim E eu estou vendo agora O direito Que é uma coisa Que eu nunca Dei tanta atenção E eu estou apaixonado agora Assim Já montando escritório Querendo crescer nessa área Mas assim Eu não vou Virar as costas para o vôlei Jamais Jamais Até porque as pessoas Precisam aprender Com a sua experiência E não só palestrando Eu estou fazendo Clínicas Tentando alavancar o vôlei De praia novamente Eu vejo que ele deu Uma caída Na nova geração Isso seria uma das minhas perguntas Exato Então isso é uma coisa Que eu já estou fazendo Eu fazia clínicas esporádicas Antes jogando Mas agora Eu estou tentando Realmente fazer um trabalho De resgate Excelente Eu estou indo Para o sul Ali Hoje em dia tem muito clube Trabalhando também Com todos os esportes E eu vejo Eu vejo isso O vôlei de praia Ele é um esporte Eu só faço parte Da nova geração ainda Você acredita? Com 36 anos E eu estou tentando Aumentar isso Para o pessoal De 18 Ali 15 anos 20 e poucos Bom Da época de Loyola Foi o boom Do vôlei de praia E aí depois Passou por Vários outros atletas E chegou No auge Do vôlei de praia Brasileiro Com a medalha de você Sua do Alisson Nas Olimpíadas De lá para cá Deu uma queda Hoje em dia Não há tanto A prática Do vôlei de praia Ao que você Credita Essa queda Assim Da prática Do vôlei de praia Como esporte De final de semana Mas também Do vôlei de praia Competitivo A política Falta de incentivo Ao esporte Olha O incentivo Para os atletas Que já estão lá Em destaque Tem Sempre vai ter O time Brasil O COBE Realmente É do mesmo nível Do Canadá Da Austrália O Brasil O Brasil lá O time brasileiro É fortíssimo Só que Cada modalidade Tem suas particularidades O vôlei de praia Quando eu entrei nele Eu era apaixonado Pelo circuito brasileiro O circuito brasileiro Era enorme Você tinha 12 etapas Você recebia A décima terceira etapa Como se fosse Realmente Um décimo terceiro salário Então você tinha Todos os custos pagos Transporte Hospedagem O pessoal falava Que antigamente Tinha até Voucher de alimentação Então assim Você conseguia criar Uma carreira ali Você conseguia criar Sustentar sua família Ver uma projeção E o vôlei de praia Caiu muito nesse ponto Assim Foram cortando Muitos incentivos Ainda tem Mas nem se comparado Ao lá atrás A premiação Por exemplo É a mesma De Há 15 anos atrás É a diferença Então Em paralelo Também O vôlei de quadra Vem puxando muito Material humano Por exemplo Os países lá fora Já abriram o olho Pro vôlei de praia É um esporte Que em cada Masculino e feminino Podem dar duas medalhas Então o pessoal Não é bobo lá fora Eles gostam de colecionar medalhas Então Rússia Que até está Congelada agora No embargo Por conta da guerra Mas Rússia Holanda Itália A Noruega É um Todo mundo investindo O feminino Está ainda Em processo Mas os Estados Unidos Que o vôlei de praia Entrou no colo de agora Então o feminino Assim Não tenho dúvida Que em pouco tempo Vai Vim com muita força Os Estados Unidos Agora o masculino Não é europeu Se fortaleceu muito Renovação Até das fortes Altos Novos E no Brasil A gente não está vendo Uma renovação Por conta exatamente disso O esporte Muito difícil Você começar hoje em dia Que não era tanto lá atrás Na minha época E o vôlei de quadra Está acompanhando Está crescendo Tem os altos salários Tem mais incentivo No início Então um atleta Hoje em dia Com dois metros Ele vê O vôlei de quadra Ele vai ter todo Amparado No vôlei de praia Ele vai haver só dificuldade Ele não sabe nem para onde começar Ele vai ter que pesquisar a passagem Uma passagem daqui Para uma etapa no Nordeste Olha o preço Imagina em alta temporada Então assim É muita dificuldade E o vôlei de praia E o vôlei de praia Só as facilidades Então assim Isso dificulta ainda mais A renovação Bruno A gente tem sempre Uma pergunta aqui Que a gente faz Para todos os Entrevistados Aquela pergunta Aquela pergunta padrão É Não, não Nosso amigo Jair aqui Ele vai chegando No final do podcast E vai ficando assim Ele fica aguardando As coisas Fica engolindo o sapo Fica engolindo o sapo Chega no final do podcast Fica assim Tocindo Corta pra cá André Que a gente tem que fazer A última pergunta Desse podcast Que já está dando Uma hora de podcast Se não passou já De uma hora Que esse papo está rendendo Mas é aí que está Bem interessante E a gente tem que fazer Aquela pergunta Jair Exato Você pergunta Jair hoje Vai lá É uma pergunta Que a gente faz Para todos os Entrevistados E eu estou Querendo saber A sua resposta Porque eu sei Que vai ser bem impactante Eita pressão Pressão Para quem medalha estonista Para Olha o sorriso Olha o sorriso Já gosto Já gosto Espírito competitivo Está aqui Pode mandar Fica quieto Mas é simples Qual é a sua definição Para a força Cara Eu fico olhando Para a minha carreira Olhando a minha carreira Toda E eu não fui forte Em todos os momentos Eu tive A sorte De ter E tenho Um pai muito forte Que ele me segurou Mesmo na mão Então Família Cara Foi a minha maior força A minha maior base Sem dúvida nenhuma E como você falou No início do programa Eu tive Eu tenho a felicidade De ter dois tios também Que são Ícones A família A família toda É do esporte Todo mundo ama Todo mundo se confraternizava Com o esporte Então a minha base Mais forte É a família Assim Família Eu vou Eu vou cair Naquilo Naquilo Clichê de falar Todo mundo comenta Que é família Sem família Mas pra mim Vocês viram que eu comentei Por diversas vezes Eu pensei em parar Meu pai me agarrou Acorda Você vai chegar lá Olha aí Calma Esse ano Essa temporada Tá difícil A próxima As coisas vão começar A melhorar Ele me fazia acreditar Nisso Então assim Cara Ele é Ele que tem A posse da medalha Parabéns Massa Massa Muito legal Brunão Deixa a sua rede social Pra galera Faz suas considerações O pessoal Quer contratar o Bruno Quero contratar o Bruno Pra fazer uma palestra Ou o cara Que tem uma empresa Também Tem algum problema Trabalhista Empresarial Alguma coisa Que precisa de um bom advogado O problema O cara tá sendo formado O Bruno tá começando Nessa área Mas o Bruno tá começando Com um apoio fantástico De um grande De um grande escritório Aqui do estado Tá começando assim Ah o Bruno tá iniciando Uma carreira Não é assim Ele tá iniciando Mas ele tem um suporte Por trás De um dos maiores Maiores escritórios Aqui do estado Então ele não tá sozinho Não mano Ele tá carregando Quem tá carregando Ele no ombro lá São os melhores Então pô Tá precisando aí De alguém Pra poder te apoiar Tá com alguma dificuldade Aí Pode procurar o Bruno Dificuldade motivacional Ou jurídica mesmo Jurídica Jurídica Um litígio Pode mandar Ou se você é empresário E quer alguém Pra fazer uma bela De uma palestra Pra sua equipe Exato também É na minha É bio que fala Na minha bio do Instagram Tem lá A minha gente lá Que vê tudo isso Também pode entrar em contato Eu super respondo Eu gosto de interagir também E mando o áudio É a coisa mais fácil do mundo É você mesmo Que responde Eu logo direto Do Instagram Eu mando o áudio ali É só eu mesmo Manda áudio Manda áudio Manda áudio Manda áudio É a Instagram Que faz isso Pois é É isso aí É só entrar ali É o que você falou De problemas judiciais A motivacionais Até rimou É Estamos aí É isso aí E aí Agora considerações finais Quer mandar recado Pra galera aí Queria que você Mandasse um recado Direto pra galera Cara E aí É Agradecimento mesmo Como o período Como eu fui Como atleta Tive um apoio Muito forte O estado aqui Foi muito legal O pessoal assim Muito de Quando chegava alguém Já no treino Querendo tirar foto Já sabia de fora O pessoal aqui do estado Não lembra muito disso Mas assim A galera Cara Carregou a gente mesmo Vestiu a bandeira Na época do Rio de 2016 E pós isso também Então foi um prazer Jogar e representar Esse estado Mesmo não sendo aqui Hoje em dia Eu tenho todos os títulos Capixaba Espírito Santense Mas Foi um prazer Ter sido um atleta E representado Esse estado Né É Só mesmo Voltar Não quero pedir nada Quero só agradecer Agradecer a vocês Por esse podcast Que eu acho Hoje em dia um barato Né Um podcast Com outra ídia Você pode falar Algum palavrão Pode falar Pode bater na mesa Bater na mesa É com o Jair Pode usar gel E não ter problema De pegar Sem gasdope Mensagem é essa Agradecimento mesmo Beleza Obrigadão Bruno Obrigadão Jair Chegamos lá Mais um podcast maneiro Pra caraca Pra conta Bruno Obrigadão Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado mesmo Valeu 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 galera Um abraço Falou Valeu Tem volta hein Bruno Eu estou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto